Vídeo de hoje, Rock Garden. O nome em português é Jardim de Pedras, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. E a gente vai dar algumas dicas de como ultrapassar esse tipo de obstáculo. Bom pessoal, esse aqui é o Rock Garden clássico aqui do Moreno. A gente faz ele há muitos anos, ele sempre vai mudando porque vai chovendo e tal. Ele tem mais ou menos uns 15, 16 metros de comprimento, tem uns 7, 8 metros de desnível, a descida total dele. O que é importante na hora de fazer um Rock Garden? Primeira coisa é nunca travar a roda da frente. Então quando você estiver vendo os desníveis, se você travar a roda da frente, você vai catapultar para frente. Então a primeira coisa é não travar. Você pode frear, não tem problema você frear no Rock Garden. Você só não pode travar, ficar com medo e travar a roda as duas. Se travar a traseira ainda vai escorregar, mas se travar a dianteira você vai cair para frente. Você nunca pode estar com o corpo muito para frente nem muito para trás. Você tem que estar no centro de gravidade da bicicleta. Se a bicicleta estiver muito inclinada, seu corpo vai estar mais para trás. Se a bicicleta estiver reta, seu corpo vai estar um pouco mais para frente. Então você tem sempre que manter esse equilíbrio do ponto da bicicleta para você nem virar para frente e nem agarrar muito a traseira. Se você coloca o corpo muito para trás, a sua frente fica boba. Então se você tem uma pedra um pouco mais pontuda, você vai agarrar, vai virar a frente e vai cair para frente. Vai catapultar. Se você também jogar o corpo muito para frente, a sua suspensão vai trabalhar toda, vai afundar e você vai virar para frente. De qualquer maneira, posicionamento muito para frente ou muito para trás é ruim porque você vai cair para frente. Bom, a segunda dica de hoje é fazer a análise do terreno onde você vai descer. Existem duas formas de fazer isso, uma eu considero um pouco errada e uma que é a mais correta e eu vou explicar o porquê. Bom, a primeira forma que a grande maioria das pessoas fazem é que quando chegam aqui, começam a fazer a análise do rock garden é nesse sentido, de baixo para cima. Isso é errado porque não é a forma que você vai descer e não é a forma que você vai ver o rock garden quando você estiver em cima da bicicleta. E os obstáculos de baixo para cima, eles ficam muito mais íngremes e dá aquela aparência de muito mais perigoso. Isso pode tirar um pouco da sua confiança. Então, a segunda forma e mais correta é você ir lá para cima e fazer esse trajeto todinho a pé, olhando exatamente a linha que você vai passar. Bom, então a gente está vendo aqui todo o rock garden, toda a extensão dele. Esse aqui é o finalzinho do rock garden, onde a gente vai descer. E aqui toda a parte mais íngreme. São pedras pontudas mesmo e ele é bastante alto. Bom, então a gente vai fazer a subida aqui. Na verdade, o Alonso vai fazer a subida para vocês entenderem que não é a forma correta de subir e de fazer a análise da pista. Ele consegue ver a linha exatamente, mas não é o sentido que vai vir a bicicleta. Então, não é aconselhável fazer dessa maneira. Bom, agora a gente vai fazer a análise da linha aqui do rock garden da forma correta, de cima para baixo. E vocês vão ver como a gente consegue ver exatamente a linha que a gente tem que seguir. É bastante diferente e a forma mais aconselhada de fazer isso. Bom, aqui sim a gente vai fazer um borde, mas eu vou mostrar exatamente na forma que eu estou visualizando. Então, a gente consegue começar a desenhar a linha aqui, que é onde a gente vai descer. Tem bastante pedra, tem pedra solta. Só tomar um cuidado para não escorregar. Aqui já tem uma parte mais íngreme, que realmente a gente tem que dropar. A gente vai fazer uma descida mais devagar. Até mesmo para vocês verem o rock garden e ver que dá para fazer em uma outra velocidade. A gente vai falar de velocidade aqui também. Bora! Para ser mais devagar aqui, dá para vocês verem a linha. Basicamente uma linha reta, mas não tem muito mistério. Bom pessoal, agora depois que nós fizemos aqui várias descidas, para ensinar aí o pessoal como é que desce, como é que deixa de descer. Vamos dar outra dica muito interessante, que é sobre a velocidade. Nem muito rápido, mas também nem muito devagar. E o mais devagar ainda é mais perigoso do que o rápido. Quanto mais devagar você for, mais fácil é e mais chance tem de você catapultar para frente. Porque você vai estar freando um pouco ali a roda da frente, às vezes tem um degrau um pouco maior e você está devagar, a roda travou, você vira para frente. Vira então, é sempre uma velocidade contínua, freio dianteiro 10%, freio traseiro você vai ali controlando, mas evita o freio dianteiro, velocidade contínua e garra e primeiro equipamento. E o resto é fácil. Bom, agora a gente vai para um rock garden lá embaixo, também mostrar algumas diferenças de linha para vocês, a importância da escolha de linha. Vamos lá para baixo. Vamos lá. Era para esperar, para a gente descer. Bom, aqui a gente está em outro rock garden, já é conhecido aí da galera que acompanha o Café na Trilha. A gente faz muito teste de bicicleta e tudo mais nessa região aqui. É um dos mais perigosos aqui do Morro do Moreno. E aqui tem um detalhe, a entrada dele é determinante para você descer bem o rock garden. Existem duas linhas justamente na entrada. Uma mais divertida, com mais pedra e tudo mais, e uma linha um pouco mais lisa, que normalmente é onde a gente vem com as bikes de XC, porque ela é mais segura. A linha é mais segura, é um pouco mais lenta e a linha com o rock garden, um pouco mais divertida, é uma linha mais rápida. Bom, esse aqui é o segundo rock garden. Ele tem esses drops gigantes aqui. Então, é um pouco complicado até para subir aqui. Esse drop bem grande aqui, dá quase um metro de drop com essas pedras. E aqui a gente tem um detalhe da linha. Essa que eu desci agora é essa linha aqui, que é onde tem mais pedra. E existe a linha do lado, que ela é mais lisa e vai te encaixar melhor aqui na descida. Bom, a diferença está justamente aqui. Quando a gente sai da curva lá, para você pegar a linha mais fácil, você tem que fazer uma curva bem fechada para cá. Então, você perde bastante velocidade aqui. Se você vem onde tem as pedras, você simplesmente vem reto e desce essas pedras aqui. Bom, galera. Então, recapitulando. Primeiramente, posicionamento do corpo. Manter o corpo o mais neutro possível no centro de gravidade da bicicleta. Não muito para trás, não muito para frente. Escolher a linha, a melhor linha. Analisar bastante o rock garden, principalmente se ele for perigoso e você não conhecer. Faça uma análise, se for possível, na forma correta. Justamente no sentido que você vai descer o rock garden com a sua bicicleta. Tomar cuidado com a velocidade, não muito rápido, não muito lento. Lembrando que mais lento, às vezes, é até mais perigoso, porque a roda pode travar. Aquele toquezinho no freio pode realmente fazer você catapultar para frente. E a escolha de linha. Às vezes, você encontra alguns rock gardens aí com escolhas de linha. Vê qual é melhor para você e segue em frente. Segura firme na bicicleta e deixa ela atropelar as pedras. A maioria delas, ela vai passar tranquilamente.